No vídeo de hoje teremos uma competição de meninos versus meninas Nós meninas somos muito mais inteligentes que os meninos Com toda certeza Os meninos são muito burrinhos Os meninos são muito mais fortes do que as meninas E eu quero ver elas ganharem da gente no futebol E aí, Alcatelha? Vocês são meninos ou meninas? A gente vai ver melhor A gente vai ver melhor Alcatelha, é o seguinte O primeiro desafio vai ser o desafio da força A gente já ganhou Já ganhou? Vou explicar pra vocês como que vai funcionar o desafio da força Alcatelha, é o seguinte Cada um de vocês vai escolher um membro Pra participar desse desafio, ok? Então, membros das meninas, escolha uma menina A Hillary A Hillary, fechou A Hillary Decidam, a Hillary, fechou O grupo dos meninos escolheu um menino pra participar Gabriel, fechou e tal Então, vamos lá Gabriel, Hillary Seguinte Quem conseguir ficar mais tempo pendurado aqui Ganha Esse desafio é o desafio da força e da resistência também Fechou? Então, podem começar as torcidas Vamos lá Olha o pezinho Não tá encostando, hein? E aí Hillary, como que você tá? Tá de boa Tá de boa? E aí, Gabriel, tá de boa? Tá de boa? Aham Fechou Ih, tá caindo, hein? Ó Só lembrando uma coisa Só lembrando uma coisa A Hillary Ela é bailarina profissional, tá? Então, tipo assim Ela tem força, né Hillary? Olha a carinha dela Peraí 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 E aí, Hillary Você vai fazer também? Não? Tá fraca já? Não Quer sair? Não Pra ficar mais difícil Esse desafio Vem cá, Arthur, Misael E Gabriel Ganhei Chega aí Ganhei Ganhei Desceu Desceu? Desceu Uai Então, não precisa mais de vocês Eu ia pedir pra vocês Fazerem encostinha neles Só que, né? Vamos pro próximo desafio agora, gente? O time dos meninos está com um ponto É o que até é o seguinte Agora vamos pro desafio da inteligência Peraí Peraí, galera Peraí Ó, seguinte A Hillary vai escolher um dos membros da sua equipe Pra participar do desafio da inteligência Lala Lala? Fechou E vocês vão escolher uma pessoa também Raul Raul? Fechou, então Então Vamos lá É o seguinte Vocês vão bater na mão do Gabriel Assim que ele falar a pergunta, tá? Quer dizer Se você, ó Se caso você não souber Se caso você não souber Vocês pagam a prenda, tá? Então só apertem na mão dele Se realmente vocês souberem Gabriel, qual que é a pergunta? Qual é o país mais populoso do mundo? Vai Raul, esse é fácil É fácil Vai Raul Bora, bora Calma, calma Cinco Quatro Três País? Isso Ah, falei errado Qual o país? Cinco Quatro Três Não Vai ter que pagar uma prenda agora E o país mais populoso do mundo É a Índia Meninos, é o seguinte Se um errar Todos pagam a prenda Exato Então Vem comigo que vocês vão pagar a prenda agora Prenda do ovo Os meninos irão estourar um ovo Irão dar para as meninas Meninos, entregue os ovos para as meninas Vamos lá Vocês estão preparadas? Não Um Dois Três E vai Ana Estela, da vez Vai Vai, Ana Estela Vai E aí? Ué, cadê a Hillary? Hillary Oh, volta aqui Volta aqui Alcateia As meninas não pagaram a prenda do ovo Então é mais um ponto para os meninos É Meninos Meninos Próximo desafio Batalha de Rimas Ganhamos A gente já ganhou Vamos lá Vai, Brine Eu começo? Vai Você consegue O Brinei é batinho e tem cabelo azul Ele está parecendo um Smurf Vai, Breno Vai, Breno Vai, Breno Bata ele Bata ele Vai, Breno Bora Vamos, Breno Vai Falou que eu tenho cabelo azul Vai comer chuchu Vai, Breno Falou que ia me pegar Tem que tentar sorte Vem Alcateia, é o seguinte Eu não posso decidir quem ganhou Né? Então vocês que vão decidir Quem foi o melhor na rima Se foi o grupo das meninas Ou o grupo dos meninos Deixa seu like se foi o grupo das meninas E se inscreve no canal se foi o grupo dos meninos Desafio do futebol Meninas Vocês terão duas chances Para acertar o gol ali no Gabriel Os meninos também terão duas chances também Ok? Vai, Matheus Bora, vamos pegar tudo Vem Tá preparada? Sim A Isa A Isa Fechou então, Isa Meninas, se afastem Um, dois, três e já Errou, 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 errou Ó, só lembrando que cada gol vale quatro pontos Agora é a vez dos meninos Boa sorte, Rafinha Boa sorte, Rafinha Agora, essa é a segunda e última chance das meninas Se caso você errar agora Vai ficar ruim pra vocês, hein Vai ficar muito feio pra vocês Nossa, mas aí, né A gente vai ganhar Vamos lá Vai, Hilary Vamos lá, Hilary Preparados Vamos lá Cinco, quatro, três, dois, um Vai, Hilary Eu acho Eu acho que você deixou Eu não Ela é muito boa É, muito boa Eu acho que deixou Eu sou muito boa Ah, não deixou nada Não deixou nada Eu que sou muito boa Eu que sou muito boa Vai pra lá Eu que sou muito boa Eu que sou muito boa, tá Eu sou muito boa Agora é a vez da Anistela ficar aqui no... Seguleira Você tá ansiosa? Tá com medo, Anistela? Vamos lá Segura, tá Anistela É sério isso? É uma piada? É uma piada, é isso? Olha o tamanho dele também É uma piada, o tamanho dele? É o menor daqui É o menor daqui, gente É o menor Tá preparado? Olha a diferença do gol pra ela Vamos lá Preparado? É menor Um, dois, já Vai, dois, três, dois Gente Filêncio Infelizmente A gente ainda tem outra coisa, né? Se caso vocês ganharem na batalha de rima Vocês vão dar empate Entendeu? É quem ganhou Final na batalha de rima Ninguém sabe ainda Porque é o público que vai decidir A gente que ganhou É, foi ela que tá achando Não, não sei A gente que ganhou A Alcateia é o seguinte Agora é com vocês, tá? Se caso elas ganharem na batalha de rima Eu falei Deixa o like se vocês acham que foi as meninas E se inscreve no canal se vocês acham que foram os meninos Caso elas ganhem Vai dar empate E a gente vai pra uma parte dois desse vídeo Então, se você gostou desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal É nóis Fiquem também com o próximo vídeo E não esqueçam de deixar o like 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 E não esqueçam de deixar o like